Eu sou o Figuito, finto como um mosquito E salto bem alto como um cabrito Eu sou o Figuito A Redondinha é uma bolinha Temos um segredo, é a minha amiguinha Eu sou o Figuito Eu sou o Figuito Figuito, tu vais pintar Fintar Figuito, tu vais passar Passar? Figuito, tu vais marcar Marcar Figuito, tu vais ganhar Eu sou o Figuito, finto como um mosquito E salto bem alto como um cabrito Eu sou o Figuito A Redondinha é uma bolinha Temos um segredo, é a minha amiguinha Eu sou o Figuito Eu sou o Figuito Figuito, tu vais pintar Fintar Figuito, tu vais passar Passar? Figuito, tu vais marcar Marcar Figuito, tu vais ganhar Fintar Figuito, tu vais marcar Marcar Figuito, tu vais ganhar Figuito, tu vais pintar Fintar Figuito, tu vais passar Passar? Figuito, tu vais marcar Marcar Figuito, tu vais ganhar Figuito está na área Yeah Yeah